Sei bem o que te faz bem, eu sei Mas no fundo eu já tentei, não faltou coragem É, uma hora eu ia me tocar Que você não vai mais voltar Não receber mensagem, também é mensagem Sei que o pra sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mas amei, amei sozinho mais por dois Conforme que agora e não depois Vou ter que seguir em frente Preocupa não, que eu não vou bater no seu botão Preocupa não, que não vai ver mais o meu nome Em nenhuma ligação Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não, pra um bom entendedor Meia ausência basta Mas amei, amei sozinho mais por dois Conforme que agora e não depois Vou ter que seguir em frente Preocupa não, que eu não vou bater no seu botão Preocupa não, que não vai ver mais o meu nome Em nenhuma ligação Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não, pra um bom entendedor Meia ausência basta